Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a criar e configurar a atividade glossário. Para isso vamos em ativar edição, adicionar uma atividade ou recurso, vamos aqui em atividades, glossário. Vamos dar um nome para o nosso glossário, meu exemplo aqui vai ser recursos do Moodle. Podemos colocar uma descrição sobre o propósito desse glossário. O glossário, por definição, seria uma definição de termos, seria um termo, mas ele pode ser utilizado também para outros objetivos. Então, nesse caso, é sempre importante colocar a descrição aqui sobre o propósito desse glossário para que o estudante possa se orientar. Com relação ao tipo de glossário, você pode manter essa configuração padrão de glossário secundário ou você pode escolher glossário principal, se for o caso. Se na sua disciplina ou no seu curso, você quiser, então, ter um glossário principal no qual você vai importar os termos de outros glossários secundários. Se não for o caso, mantenha apenas como glossário secundário. Então, aqui nós vamos configurar os itens do glossário. Vamos aqui para aprovação imediata, então, o professor vai ou não vai autorizar essa postagem ou imediatamente o aluno posta e já fica visível. Sempre permitir a edição, ou seja, o estudante pode ou não editar a qualquer momento. Então, aqui você pode optar sim ou não. Permitir itens duplicados, então, duas entradas com o mesmo nome. Permitir comentários, então, aqui vai depender dos seus objetivos pedagógicos, essas configurações de itens. E lembre-se sempre de clicar aqui na interrogação, caso não lembre o que significa cada uma delas. Aparência, nós vamos, então, para o formato de visualização, então, como este glossário vai ser visualizado, então, completo com autor, sem autor, simples, estilo dicionário, lista de itens. Vou deixar aqui com o autor. Formato da exibição de aprovação, então, como que vai ser exibido. Número de itens mostrados em cada página, então, 10, menos, mais, você pode configurar aqui. Mostrar o alfabeto, mostrar o link todos, permitir visualização de impressão. Então, você pode, então, explorar essas configurações de aparência, testando e ver quais são as suas preferências. Não existe uma regra aqui de configuração, e sim o formato que vai melhor se adaptar aos seus objetivos pedagógicos. Aqui em avaliações, então, se esse glossário for avaliado, você pode escolher aqui no tipo agregado, nenhuma avaliação, média, contagem, avaliação máxima, mínima, soma, também, mais uma vez, dependendo do seu objetivo pedagógico. Então, vou deixar aqui, por exemplo, a soma das avaliações. E aí, abrindo o link para eu escolher pontos ou escala, e a nota, então, à medida que eu escolher aqui um tipo de avaliação, seja ela qual for, eu vou ter essa opção aqui para configurar o tipo e a nota. E depois, então, seguimos para as configurações comuns, de restrição, de conclusão, que você já conhece de outros tutoriais. Então, por fim, vamos salvar e vamos verificar como ficou aqui o nosso glossário. Vamos acessar aqui, então, e já está aqui o nosso glossário recursos do Moodle. Porém, não tem nenhum item, à medida que eu ou os estudantes inserirmos novos itens, vai aparecer aqui. Então, veja como é simples, inserir novo item. Eu vou colocar, por exemplo, aqui o recurso rótulo e uma definição para ele aqui só para teste. Observe que eu posso também colocar um anexo aqui e vou salvar. E aqui está o meu item e a descrição. Então, você pode explorar outras opções de visualização nas configurações, mas basicamente, esse é o formato do glossário, muito simples e fácil de usar. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!